Eu fiz uma indicação hoje, interessado ao servidor da educação, especificamente ao administrativo escolar. Tivemos aqui hoje a presença da prefeita Raiza. Não havia dia melhor, oportuno, para que houvesse esse encontro aqui. Tivemos aqui mais de 100 servidores interessados na inclusão desse plano. É bom que fica bem claro para os demais que estão ouvindo a gente. É uma inclusão. É uma inclusão. Não é para a gestão atual criar um plano de cargos e carreira para todo servidor. Mesmo porque, na situação atual, não tem como fazer isso. Isso aí requer muito dinheiro, muito estudo, e a gestão atual não tem condições de fazer isso. Os servidores da educação, o administrativo, que inclui os cozinheiros, o pessoal da limpeza e também o pessoal da secretaria, eles já estão há mais de 20 anos esperando essa realização, essa contemplação. E hoje tivemos aqui uma discussão muito válida, onde os 13 vereadores assinaram a pedida, assinaram essa indicação. Foi muito válido. E eu estou muito feliz por estar à frente desse pedido, mesmo porque eu sou servidor municipal. Já estou aí na luta há quase 30 anos como servidor. E eu tenho o dever, tenho o dever de levantar a bandeira do servidor público. Eu tenho o dever. Porque essa câmara aqui, eu sempre assisti a sessão da câmara e eu vejo pouco falado do servidor público. A bandeira do servidor é pouca levantada aqui nesse plenário. E com a minha presença aqui nessa câmara municipal hoje, eu consegui passar para os vereadores a importância do servidor público municipal. O quanto o servidor é importante para a Naviraí, para o desenvolvimento da cidade, porque o servidor é que carrega o piano. E seria justo a gente se mobilizar, eu e os outros 13 vereadores, em prol dessa categoria tão carente, que eles vivem de um salário mínimo, que hoje é vergonhoso. Hoje eles não podem ter uma hora extra, eles não podem ter uma insalubridade, uma periculosidade, uma gratificação. Eles não podem ter nada, eles vivem de um salário mínimo. E é vergonhoso. Graças a Deus, na fala da prefeita, a prefeita disse que esse plano está ativo ainda, as conversas não foram encerradas, pelo contrário. Mas ela vai determinar as pessoas da sua confiança, para que conclua esse plano de cargos e carreira. E que contempla esse servidor interessado. Eu estou muito feliz, é a primeira sessão do ano e não poderia começar melhor. Eu, como servidor, eu tenho o dever de levar essas demandas do servidor público. E graças a Deus, meus companheiros aqui de bancada, todos os vereadores, através do presidente Ederson Dutra, todos abraçarem aí essa ideia e contemplar o servidor público. Eu quero aqui agradecer a todos que estejam presentes aqui hoje, uma sessão longa, mas muito produtiva. Agradecer aos meus amigos que estão nos ouvindo nesse momento, a Eliette, o Negra do Avião, enfim, o Nilton da garagem, o Rogério, todos aqueles que estão com essa audiência aqui da Câmara, nos ouvindo nesse momento. E agradecer e desejar a todos uma boa semana, e que Deus continue nos iluminando e nos dê um 2024 cheio de paz e alegria. Obrigado a todos. Obrigado, presidente.